Conferência de imprensa com Henrique Rocha, depois da vitória na primeira ronda aqui na CT Porto Cup. Uma vitória autoritária, acredito que satisfeito com este encontro, Henrique. Sim, é uma boa primeira ronda para começar aqui no CTPR. Senti muito bem a jogar durante o jogo todo, acho que fui ainda melhorando ao longo do jogo. Acho que estou com um bom nível e senti muito bem a jogar hoje e manter este registro e estas referências para o próximo jogo. Não era uma transição fácil, pelo menos na teoria, mas quem não soubesse diria que vinhas a terra batido nas últimas semanas. Como é que sentiste de volta a este piso? É um piso que eu me sinto sempre confortável, tanto aqui como em rápido. Mas acho que sou um jogador que se adapta bem ou mais ou menos bem a estas diferenças de piso. Não foi exceção, fiz uma boa adaptação à terra, sabia que não tinha muitos dias por isso também. Tentei fazer o máximo possível para, nos menos dias possíveis, fazer o melhor que conseguia. Acho que fiz o meu trabalho e eu joguei bem. Acho que ainda posso melhorar bastante coisas e é para aí que eu quero agora. Já o conhecias de outro patamar, de outro piso, porque é que foi mais passador? Acho que o meu nível também melhorou bastante desde aí. O dele também certamente melhorou. Acho que ele até fez um bom jogo. Acho que eu simplesmente tive, nos momentos chaves, estive um bocadinho melhor do que se calhar há um ano atrás ou um ano e meio atrás. Acho que, como era um bocadinho mais júnior, por assim dizer, não jurei tão bem alguns momentos. Acho que o meu nível já estava lá nessa altura, mas agora ainda é melhor. E acho que foi essa a maior diferença. Acho que também o facto de ser terra ajuda-me um bocadinho, porque a bola dela não anda tanto e foi um conjunto de fatores. Como é que encaras um torneio destes? Não só por ser em casa, mas já és um dos favoritos teóricos por causa do ranking. Já entras numa prova destas, já com também um Challenger no currículo. É um objetivo ganhar o torneio? Como é que encaras? Sim, claro, acho que tenho que ir jogo a jogo, mas acho que todos os torneios, que principalmente Challenger jogam hoje em dia, vou com o intuito de ganhar e acho que é sempre esse o objetivo. Sei que tenho um nível para isso. Acho que às vezes preciso um bocadinho mais consistência. É nisso que tenho trabalhado, principalmente. Mas sem dúvida que o facto de ser um dos favoritos, já que já aconteceu noutras vezes, mas é sempre bom o facto de poder jogar aqui em casa e poder jogar num clube em que já joguei muitas vezes e que tenho muito boas recuperações. Como é que... Força, peço desculpa. Era mais uma provocação de como é que é ter um jornalista como aquele senhor que lá está atrás, ou aqui atrás, sentado. Pergunta se é que gostavas que ele não te fizesse. Não sei, acho que estava confortável com tudo o que ele dissesse. Ele te conhece melhor que ninguém, mas mesmo assim que ele ia ser simpático comigo. Como é que é teres, agora falando de brincadeiras, como é que é teres o teu irmão? Não é novidade para ti, mas é importante. Ou quão é importante teres o meu lugar? Sim, não só ele, mas como também o meus pais e até os meus avós vieram hoje e alguns amigos. É sempre especial poder jogar em frente deles e sinto-me melhor quando jogar em frente deles. Acho que tenho sempre uma alegria diferente e é bom poder ter esta oportunidade de jogar em casa. A Federação está a fazer um sonho de trabalho nisso e o facto de podermos ter tantos torneios aqui em casa é sonho. A tua t-shirt diz de onde vens. Não foi a primeira vez em Nova York, mas foi a primeira para jogar no US Open como profissional. Não foi obviamente o resultado que pretendias, mas estiveste ali a lutar até ao fim contra o cabeça de série. Que bagagem é que traz essa participação no US Open? E como é que foi jogar pela primeira vez? Sim, acho que foi um encontro difícil de lidar. Acho que era a primeira vez no US Open e não eram propriamente as recordações que gostava de ter da primeira vez. Gostava dizer daqui a uns anos que foi lá a primeira vez, ganhou um 7-6 na terceira, correu tudo bem. Mas é o tênis, acho que fiz um jogo muito bom e joguei muito bem. Acho que o meu nível está tanto em piso rápido que este ano infelizmente não jogámos tanto. Acho que tem melhorado mesmo assim. Houve uns pequenos estágios que falharam, sem dúvida, mas sei que tenho bastante coisas a melhorar e isso também é positivo. Ir a um 7-6 na terceira com a Tina Lewis, que é um bom jogador e mesmo assim saber que tenho muitas coisas a melhorar, acho que é muito positivo. E é um bocadinho para isso que eu tenho que encontrar. Já falaste o quão bom foi ter aqui a tua família a ver-te. Em relação ao clube em concreto, já tinhas jogado aqui? Há quanto tempo não jogavas? Que monias tens deste clube tênis da Porta? Eu não sei muito bem quando é que foi a última vez que eu joguei, mas eu sempre joguei aqui muitos torneios desde pequenino, porque sendo da Maia, todos os torneios, se fossem SES, AS, havia aqui muitos torneios, até houve aqui o campeonato nacional sub-14 há uns anos. Ou seja, havia um torneio que tem muita história e que tem muitos torneios ao longo do ano e eu passava aqui muito tempo, não só a jogar de torneio, mas a vez também vim a treinar com amigos ou com o meu irmão. Era sempre... passava aqui muito tempo basicamente e portanto tenho sempre que entende este clube um bocadinho nostálgico até, porque é um clube de infância, é um clube que recordo, tenho boas memórias e que recordo muito bem. E algum título aqui? Acho que ganhei alguns, acho que provavelmente o meu irmão será melhor que eu para me lembrar disto, mas lembro-me de jogar aqui uns Masters sub-10, regional, não sei se... não, talvez não, mas lá está. Mas sem dúvida que alguns sub-12, sub-14, não sei, não me lembro muito ao certo, também partidos de 15 anos talvez já não estava cá, mas até aos sub-14 sem dúvida que acho que ganhei aqui alguns torneios. Obrigado Henrique. Obrigado. 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 Obrigado.